A química é a ciência que estuda a natureza, as propriedades e as transformações da matéria e das substâncias. Tem um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico, pois permite a obtenção de novas substâncias. Por outro lado, um dos seus grandes desafios é a prevenção de danos e a exploração sustentável do meio ambiente. Saber as propriedades individuais de um ou dois elementos químicos pode ser simples. Se tiveres de saber as propriedades de 20 ou 30, já pode ser mais complicado. Mas existe uma ferramenta que nos pode ajudar. A tabela periódica. Na tabela periódica atual, podemos encontrar os 118 elementos químicos já conhecidos. São 118 os elementos químicos conhecidos e que podem ser encontrados em toda a matéria, quer na natureza, quer em laboratório. No corpo humano, por exemplo, existe oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio em percentagens elevadas. O oxigênio é essencial, nomeadamente para converter os nutrientes em energia. O oxigênio é essencial, nomeadamente para converter os nutrientes em pessoas mesmo. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontrou uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual. Mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Com um gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz.